José, você é a favor do referendo ou do plebiscito? Olha, eu sou a favor de todo tipo de consulta popular que dê legitimidade às decisões que são importantes para o nosso povo. Nós somos ardorosos defensores desses avanços que a Constituição estabeleceu, como um processo de democracia mais participativa, mais direta, consulta popular, o plebiscito referendo, são mecanismos, instrumentos importantes que a democracia brasileira não concretizou, não efetivou isso. Então, o Paulo Bonavides, que é um dos grandes juristas do Brasil, tem sido um grande ardoroso defensor porque nós sabemos que só a questão da representatividade política, da representação política, não é suficiente para decisões que são importantes. E a questão da reforma política, ela precisa realmente ter uma consulta popular, que seja no plebiscito, seja no referendo, para que a população possa se envolver, discutir, debater esse sistema que até hoje não puder ser votado, como deveria ser votado, como a reforma tributária, a reforma trabalhista, tendendo, e outras reformas que são importantes. Então, eu sou um arderoso defensor, o que eu acho que é uma das formas de aperfeiçoamento da democracia brasileira.